Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel Este é um vídeo bem rápido para informar a todos que hoje está terminando a promoção do curso definitivo de linguagem C Frequentemente me perguntam como começar a programar, como se tornar um programador do zero Este curso é excelente para você Então aproveite, está em promoção, está terminando hoje na pré-venda Nós prolongamos a pré-venda por praticamente mais um mês, atendendo a muitos pedidos Muita gente solicitou que prolongássemos e hoje encerra Então aproveite que com este curso você sem dúvida vai começar a programar E pode chegar ao nível profissional dependendo da sua dedicação no curso O curso é bem completo, ele vai do pré-básico como chamamos Pois inicia lá dos conceitos iniciais, para quem não conhece ainda nada de programação E vai até um conteúdo pós-avançado que chamamos Então atende desde o mais iniciante, o que está zerado, até aqueles que já tem certa experiência, quem quer revisar certos conceitos O curso tem 72 aulas, tem 12 módulos e tem mais de 46 horas de conteúdo Está bem completo, eu convido você a conferir o link aqui embaixo Acesse o link e veja todo o conteúdo, veja aula por aula No link tem mais um vídeo detalhado onde eu explico todo o conteúdo e explico como o curso funciona Então peço que você dê uma conferida ainda hoje Quem quiser pagar no boleto, pode gerar o boleto hoje e pagar na segunda-feira sem problema nenhum que vai pegar ainda o valor promocional Não tem tempo de assistir o curso? Não tem problema, o curso tem acesso vitalício Então você pode aproveitar a promoção e assistir, estudar sem pressa quando você quiser Aproveite, o curso é muito bacana, os alunos que estão fazendo o curso já estão desenvolvendo, criando softwares, mostrando seus exercícios resolvidos Isso é muito gratificante, o curso está aí cumprindo o seu papel Curso definitivo WRKids com certificado de conclusão, acesso vitalício, comunidade exclusiva Centenas de softwares exemplo para você, arquivos de apoio, muita coisa bacana para você explorar Então é hora de você começar a programar, todos me perguntam como começar Então este curso foi feito também para isso, para você dar um start, para você começar e chegar ao nível profissional Então atende toda a galera, desde o mais iniciante até o mais experiente Aguardo todos vocês, encerra hoje a promoção de pré-venda, então não perca tempo, adquira agora mesmo O link está aqui embaixo Muito sucesso para você, bons estudos e até o próximo vídeo Estou aguardando todos na plataforma Curso Linguagem C Definitivo Um abraço e bom final de semana